Fala galera, aqui é o irmão Val Santana do Paixão por Corrida e quero mostrar para vocês um tênis que eu testei no domingo agora na maratona de Fora do Iguaçu que é o Super Nova Glad Boost 8 da família Boost. Quero contar para você o que foi a minha experiência com esse tênis. É um tênis intermediário da família Boost, mas é um dos tênis que eu mais gostei de correr. Ele tem 70% ou 80% do material Boost. A outra parte é NVA, essa parte aqui verde. Um tênis que me surpreendeu. Um dia antes eu corri 5km com ele e já senti a diferença no amortecimento, porque para mim tem que ter amortecimento. Se não tiver amortecimento, eu começo a sentir dor no calcanhar e não é legal a corrida. Quando eu coloquei esse tênis, eu, desde que ele chegou, só corri 46km com ele e tem sido maravilhoso. Ele tem uma ventilação legal, apesar que ele tem o mesh dele aqui, o cabedal dele tem um mesh e tem um revestimento de um pano por dentro. Mas mesmo assim não deixa o pé esquentar. Aqui atrás, essa parte aqui dura que ela segura bem o calcanhar para o pé não ter nenhuma estabilidade, não forçar para o lado. Esse aqui atrás, essa parte aqui atrás, ela ajuda muito na estabilidade do pé. O cabedal dele, o cadastro dele não mudou do 7 para o 8, continua o mesmo. Aqui você vê que tem a lingueta, tem o logo da Adidas. Aqui também tem um material que ajuda você quando estiver correndo, você por acaso dar uma bicuda de uma pedra. Não, não tem problema nenhum, não gastar o tênis. O solado é que é o diferencial desse tênis. Ele tem aqui a marca do tênis. Essas linhas aqui, do logo da Adidas, que segura o cadastro, ela ajuda a dar estabilidade firmeza quando você amarra. O solado da Continental não se fala, né? Corri 46 quilômetros, nem fez cosquinha, nem nenhuma marca, nenhum arranhão, nenhum desgaste. Você vai gostar muito dessa parte aqui, que vai ajudar essa placa aqui. Ela ajuda a dar estabilidade do tênis. Você não vai perder nada se você adquirir esse tênis para correr. Ele é bom para corrida de médio e longa distância, 21 quilômetros, para os seus longões e também para uma maratona. Até a próxima. Super Nova Glad Boost. Tchau, tchau.